Nessa região da cidade de Jardim, tem muitas casas, muitos comércios, principalmente oficinas. Aqui é comum os comerciantes cuidarem de animais, gatos, cães. Alguns ficam até dentro dos comércios, onde as pessoas alimentam, cuidam, e esses animais ficam soltos aqui no bairro. Só que, nos últimos dias, um fato vem chamando a atenção de quem mora ou trabalha na região. É que pessoas, durante a noite, estão passando e atirando nesses animais. Um desses casos foi flagrado por uma câmera de segurança. Dá para a gente ver o momento em que um veículo, ocupantes de um veículo param do outro lado da rua. A câmera não pega, mas repare que nessa gata que está na porta de uma oficina, ela é atingida por um tiro. Logo em seguida, os ocupantes do veículo saem do local e depois eles retornam para bem próximo ao local onde a gata foi baleada, utilizam uma lanterna, miram essa lanterna na direção do animal, talvez para ter certeza se ela tinha sido atingida ou não, e depois eles vão embora. Repare que a pessoa utiliza, inclusive, um farol alto para dificultar a identificação da placa. Essas imagens foram gravadas por essa câmera que fica nessa oficina, aqui na Avenida Abel Coimbra, na cidade de Jardim. O Igra, inclusive, que ajuda a cuidar dos animais, estava contando para a gente que não é o primeiro animal que vocês têm conhecimento, que é atingido por tiros aqui nessa região. É, a gente ficou sabendo que na mesma noite apareceu mais dois animais mortos. Um na rua de trás e o outro na outra rua paralela também. Crueldade gigante, né? O cara fazer uma coisa dessa aí com um animal em defesa, atirar sem aermo, sem motivo nenhum. O animal não atrapalha ninguém, todo mundo gosta deles aqui, zela deles, então, assim, é o animal da rua. Inclusive, a gente está vendo uma imagem aí que o André fez aqui na oficina do Igla. Vocês ajudam a cuidar, né? Dão ração, vocês cuidam dos animais aqui. É, os animais aí ficam aqui, não custa nada, né? Colocar uma ração, um trem é tão baratinho para você cuidar e tal, já que está aí mesmo, fazer maldade não, né? Fazer o bem, né? Pois é, essa gatinha que apareceu na imagem, ela estava exatamente no local que está esse carro aqui na porta da oficina, né? Ela estava aqui quando foi baleada. A pessoa que atirou teria parado do outro lado, né, Igla? Isso. Ele veio, parou no meio do canteiro e atirou. Aí depois, ele seguiu aqui, ó, foi até ali próximo àquele ginásio, fez inclusive uma conversão em local proibido e voltou pela avenida. Voltou pela avenida e parou novamente. Eu acho que ele parou para conferir se o gatinho tinha morto, porque ele parou com a lanterna forte. Logo depois de atirar, o animal fica ali agonizando. Mas quando o pessoal para com o carro bem próximo, a gata, ela fica paralisada. Talvez eles imaginam, ó, que ela estava morta. A princípio, a gente achou que era tiro de chumbim, de espingarda de chumbim. Mas aí, no outro dia, quando a gente chegou aqui, a gata ainda estava viva, paralisada da cintura para baixo e sangrando muito. A gente pegou ela e levou para uma clínica veterinária. Essa avenida aqui, o local que nós estamos, fica a poucas quadras do Detran, a poucas quadras aqui, até inclusive de delegacias especializadas aqui nessa região da cidade Jardim. E a pergunta é, por que que essas pessoas estão atirando em animais? Pois é, é um trem totalmente sem explicação. A gente podia ver se conseguia identificar quem é, né? Porque, sei lá, é um trem tão... um trem tão... uma crueldade tão grande fazer isso com o animal. A gatinha está lá agora, paraplégica, não anda. E ela é uma gatinha da rua. Tem que ver como é que a gente vai fazer, né? Para poder ajudar ela agora e ver o que faz. Se eu peço para quem tiver mais câmera e tiver disponibilidade dessa região, o que quiser ajudar. Inclusive, é onde o carro fez a conversão lá, tem uma câmera de trânsito. Às vezes eu não sei como é que funciona, se alguém tem o poder de ir lá e puxar essas imagens. Porque ele fez a conversão, ele ficou de frente para a câmera de trânsito. Porque foi na terça-feira? Isso, na terça-feira, à meia-noite, 36. De terça para quarta. E aí, é isso aí, gente. Ajudar, porque isso pode... vai acontecer mais vezes, provavelmente. Porque esse trem, quando começa desse jeito, amanhã aparece mais doido. Aqui um dia, se ele começar a acertar pessoas. E aí, não se contentar com animais e começar a atingir pessoas na rua, né? Se for brincadeira, é brincadeira de muito mau gosto, né? Muito mau gosto, porque uma bala dessa pode ricochetear, acertar dentro de uma casa, acertar uma pessoa que está dentro de casa, assistindo a televisão, alguma coisa. É um trem complicado, é arma de fogo, é sempre perigoso, né? O dono da oficina, que prefere não ser identificado, ele estava dizendo para a gente que essa gata que foi baleada, ela convivia com vocês aqui nas oficinas, nos bares aqui do lado, há um bom tempo, né? Tinha, tinha bastante tempo. Os clientes do bar, todo mundo gostava demais dela, porque ela ficava brincando, rodeando, eles davam comida para ela, por isso que ela possui, ficou por perto e não foi embora. Eu jamais pensava que aconteceria isso com algum animal, né? Eu não pensava uma maldade tão grande assim, não. Agora, tem notícias de outros animais baleados aqui na região, né? É, depois da gente conversando no setor, mais gente falaram que aconteceram mais coisas já no setor também. Eu acho que é mais é só por brincadeira, uma brincadeira de muito mau gosto. A gata que foi baleada na cidade de Jardim foi trazida aqui para essa clínica veterinária no centro de Goiânia. O doutor Ronaldo, que é médico veterinário, está mostrando essa aqui, doutor, essa gata aqui? Sim, essa é a Xaninha, eu atendi no dia 12, ela já no estado um pouco desgastado, né? Aí nós fizemos atendimento de emergência, fizemos raio-x, então foi verificado. A gente foi detectado no raio-x, aqui ó. Uma bala, a bala entrou aqui na coluna, fez um fragmento na coluna, saiu aqui e alojou aqui na região do pescoço, né? O chumbinho está aqui, mas ele já está quase que superficial. Tem gente que preferiu não retirar ainda, por causa das condições de saúde dela. Agora a gente percebe, parece que ela perdeu os movimentos na parte de trás. É, ela tem uma perda momentânea, a gente ainda não tem certeza se vai ter uma solução ainda, porque fez uma lesão em uma vértebra. O chumbo passou por dentro da medula. Agora, o doutor Ronaldo estava me contando aqui, que casos como a dessa gata que foi baleada na cidade de Jardim, não é um caso raro não, é comum chegar animais aqui atingidos por tiros. Sim, a gente atende, principalmente no plantão, as pessoas trazem animais atirados no crânio, na coluna, é comum, que às vezes uma pessoa atira no corpo. Então o problema mais grave que a gente se encontra é exatamente alojar esses chumbinhos, essas armas de pressão, ela atinge, e aí atinge a medula. Isso é o fragmento do chumbo, fragmento ósseo. Isso indica que certamente não anda mais. A possibilidade de andar realmente é pequena, isso aqui é quase um milagre. Então a preocupação hoje é manter o bichinho vivo, para que a gente faça algum detalhe. Agora a ONG, que trouxe esse animal aqui para a clínica, está inclusive organizando uma campanha nas redes sociais para primeiro encontrar alguém que adote, também pagar as despesas, porque certamente não anda mais, né doutor? Com certeza, isso é um milagre, a gente vê que houve uma lesão já, a vértebra passou por dentro do canal, né, em parte, então há uma lesão de medula. Então infelizmente a gente acredita que não vai andar mais. É um animal que vai depender de cuidados especiais para o resto da vida agora? Isso, então quem se propôs a adotar, vai já se adaptar a essa situação nova, né. Tem bichinho digno de pena, né, que era um criado por algumas pessoas lá, que alimentavam mesmo, era sendo de rua, né, mas é ver que é um animalzinho bem cuidado, né, com boas condições de saúde. E hoje a gente vê essa situação. E hoje a gente vê essa situação.